Estamos de volta para o terceiro e último unboxing de Lorcana, o trading card game novíssimo em folha da Disney. Se você está chegando no canal agora pela primeira vez, primeiramente seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Thiago, eu produzo conteúdo sobre card games há quase oito anos. E desde que Disney Lorcana foi anunciado, eu fiquei louco, num hype tremendo, muito, muito, muito animado. Infelizmente, a Ravensburger, que é a empresa que está trazendo o jogo aí para a gente, está produzindo o jogo, ela não só não anunciou que vai trazer o jogo para outros países além da América do Norte e alguns países da Europa, como ela está tendo dificuldade na entrega de material para esses países. Então tem vários países que as lojas estão com material esgotado, o pessoal lá fora não consegue encontrar. Eu consegui, graças à ajuda de um grande amigo, que trouxe para mim esse material, consegui pegar os três decks pré-montados, tá? E aqui no canal, se você está chegando pela primeira vez, obviamente não viu os outros vídeos, já tem o unboxing com o review dos outros dois decks também, eu vou deixar linkado aqui no YouTube. E hoje a gente vai fazer o unboxing, o review do deck da Aurora e do Rei Leão, que é um deck de Safira e Aço, Steel e Saphir, azul e prata e cinza, se a gente quiser trazer para as cores. O deck vai vir com duas cartas especiais, que são cartas foil, que deveriam brilhar, mas eu vou mostrar para vocês que elas não brilham muito. Ele vai vir com esse Paper Play Match, que honestamente acho que não pode ser chamado de Play Match, é só um pedacinho de papel bem sem graça, vou mostrar para vocês. Ele vem com o Tracker Token, beleza, regras do jogo muito importantes, ele vem com marcadores também destacáveis, e um Booster Pack com 12 cartas aleatórias, que pode ajudar a gente a adicionar cartinhas melhores. Eu vou deixando desde já avisado para vocês que eu quero muito fazer um vídeo de gameplay desse jogo. O jogo não é complexo, é um jogo muito fácil de se jogar, isso que me animou absurdamente nele, porque é um jogo que dá para você jogar com pessoas, ensinar rapidamente, jogar com pessoas que não são experientes em card games, né? Isso eu achei, esse potencial incrível. É um jogo simples, de regras simples, mas que, cara, pode ter aí um alcance, né? Pode ter um desenvolvimento muito grande com várias cartinhas diferentes. Obviamente que a gente não vai ter acesso a essas cartas diferentes a princípio, a gente vai ter que se contentar com o deck pré-montado, e com o que a gente der sorte de abrir nesse pacotinho aqui com 12 cartas, né? A gente vê aqui esse papelão que tem, aqui as cartas destacáveis, né? Os tokens descartáveis para a gente marcar a vida e marcar o nosso lore counter. Ah, Thiago, como que joga o jogo? Olha, se você tem interesse em ver, né, uma gameplay ensinando, deixa nos comentários, quero ver gameplay, beleza? Aí eu vou saber que eu preciso trazer esse vídeo para vocês. Mas se você não quer esperar, não aguenta esperar a gameplay, você pode dar uma pesquisada aí no nosso canal, tem alguns vídeos já de Lorcanna, e um dos vídeos é explicando como que se joga o jogo. Isso aqui é o texto de regras. Tá em inglês, gente, tá todo em inglês, porque, obviamente, o jogo ainda não foi localizado, não vai vir para o Brasil tão cedo, então não vai ser localizado tão cedo, mas se você manja um pouco de inglês aí, não é tão difícil de entender. De qualquer forma, tem um vídeo aí completinho no canal, falando sobre todas as regras. Esse encarte aqui também traz como jogar com o deck, então vem um detalhezinho aqui, né, de jogar com o deck Safira e Steel. Vai dar algumas dicas aqui para jogar. Lembrando que, como todo card game, ele se baseia numa estratégia, então cada deck tem a sua estratégia, e aí vão ter decks que vão ser mais agressivos, outros que vão ser mais controladores, e aí, dependendo das cores, você já tem uma noção do que é cada deck. Aqui é aquele encartezinho que eu falei para vocês, o papelão que eles chamam de playmatch. Pô, gente, sério, isso aqui, chamar isso aqui de playmatch, o card game do One Piece, que eu também já fiz unboxing com review aqui no canal, pô, vem com um encartezinho muito melhor, sabe? E olha, eu não sei, mas eu acho que a Disney é um pouco maior do que a Bandai. Tudo bem que o... Beleza, o One Piece é gigantesco no Japão, blá, blá, blá. Ainda assim, gente, eu acho que a Disney é um pouquinho maior que a Bandai. Tudo bem que não é a Disney que está fazendo, é a Ravensburger, mas eu acho que eles deveriam ter um pouquinho mais de carinho com o material, tá? Então vamos lá, vamos deixar o boosterzinho aqui por último, e eu vou abrir aqui esse deck maravilhoso, vamos dar uma olhada em cada cartinha que vem nele. Lembrando já, cara, eu sei que vocês vão esquecer depois, então já vou deixar bem avisado aqui agora no começo do vídeo, depois no final eu vou lembrar. Deixa o likezinho, ajuda muito, cara. Comentário, o like, a sua inscrição aqui no canal, ajuda muito ao meu projeto aqui, o Diário Plane Nauta, a crescer, porque o vídeo acaba aparecendo para mais pessoas. Eu tenho certeza que muita gente vai se interessar no Lorcana, muita gente vai ficar interessada nesse jogo. E aí, quanto mais pessoas assistirem, mais e mais outras pessoas vão acabar sendo, vão acabar tendo o vídeo, né, divulgado para elas, recomendado para elas. Então é muito importante aquele seu likezinho, comentário. Vamos começar com a Aurora. Custo 4, 2, 5. Quando você joga essa personagem, você escolhe um personagem e ele ganha menos 2 de poder esse turno. A Aurora aí diminuindo o poder da galera. E aí a gente tem aqui 3 Auroras, beleza? E aí depois das 3 Auroras, vem a Aurora do deck. Essa aqui é a Aurora boa mesmo. A gente consegue ver aqui embaixo que ela é uma carta super rara por esse símbolo, tá? E ela também é foil, né? Mas como eu falei, esse brilho aqui, esse foil, é muito ruim. Eu não gostei. Eu acho que a Ravensburger deixou muito, muito, muito a desejar. Como eu não sou o público-alvo, porque eu gostaria muito de reclamar disso na internet, né? Mas como o jogo ainda não veio para o Brasil, não sou o público-alvo, eu ainda estou implorando para a Ravensburger trazer esse jogo para o Brasil. Então eu não vou nem reclamar disso nesse momento. Custo 5, 3, 5. Você pode pagar 3 para jogar em cima de uma personagem Aurora. E ela tem o Protective Embrace, né? Você, não, os seus outros personagens têm Ward, ou seja, só pode ser desafiado. Não pode ser alvo de mágica, de habilidade, nada do tipo. Bem legal, protege a galera. E temos o Simba. Olha aí que lindo. O Rei Retornado custa 7, 4, 6. Ele tem o Challenge mais 4. Quando ele desafia alguém, ele ganha mais 4. Enquanto estiver desafiando, ele ganha mais 4 de poder. Ele é um 4, 6, ele fica um 8, 6. Forte, forte. E aí durante seu turno, esse personagem ganha evasivo, né? Ou seja, só pode ser desafiado por personagens evasivos. Aí a gente vai ter mais Auroras, a princesa. Essa aqui é a Aurora custo 2, 2, 2, conta história. Não tem nada de nenhum poder especial. Temos o Flounderzinho, custo 1, 2, 2 também. Nada especial, só conta história. Aí vemos a Gramatala, né? Se eu não me engano, ela é de Moana, se eu não estou enganado. E no deck de Moana, é, tá aqui embaixo, inclusive, lá. A Moana fala, is there something you want to tell me? E a Gramatala diz, is there something you want to hear? Tem alguma coisa que quer me contar? Tem alguma coisa que quer me dizer? Quer dizer, que você quer ouvir? Tem alguma coisa que você quer ouvir? Toda vez que esse personagem é banido, você pode colocar essa carta na sua inkwell, né? No seu tinteiro, virado pra baixo e exaurido. Caraca, muito legal essa carta, gostei. Que ela, pô, você joga ela, você ganha uma lore counter, ela vai, o seu opoente vai dar um challenge nela, ela vai ser banida, mas ela volta como tinta. Gostei demais, nossa. Achei interessantíssima a Mamatala. Jasmine, querida Jasmine, custo 3, 3, 3, conto história, né? Jasmine disfarçada. Malévola, custo 4, 3, 4, conto história. Nossa, esse deck tem muita carta de conta história, gente. Eu acho que, eu não senti que os outros têm... Aqui, ó, mais uma. Custo 5, 3, 6, conto história. Nossa, eu não senti que os outros tiveram tantas cartas assim que contavam história, não. Então, contar história que eu digo, gente, é quando não tem habilidade nenhuma, só texto de história, entendeu? Por isso que eu brinco, contar história. Custo 3, 1, 3, é quando você joga esse personagem, você pode colocar a carta do topo do seu deck no seu Wink Well, virado pra baixo e exaurido. Então, ele acelera aí o seu mana, né? Acelera sua quantidade de tinta. Bacana esse Mickey, hein? Bacaninha. Temos aí o Mufasa, né? Também. Custo 6, 4, 6, sem habilidade, só conta história. Temos o Scar, esse tem habilidade. Custo 6, 5, 4, quando você jogar esse personagem, o personagem oposto, né, do personagem do seu oponente, ganha menos 5 de ataque nesse turno. Cara, muito forte. Aí, a gente vai ter o Develop Your Brain, é uma ação. Você olha duas cartas do topo do deck, você pode colocar uma na sua mão e outra no fundo do seu deck. Aí, a gente vai ter duas, será? Temos três, ó, três cartas dessa. Depois, a gente vai ter One Jump Ahead, custo 2, né? É uma música, então a gente tem que ter o personagem pra cantar essa música. E coloca a carta do topo do seu Grimório no seu tinteiro virado, né? De cabeça pra baixo e virado. Ou seja, é um deck de acelerar a quantidade de tintas que você tem pra fazer mágicas grandes, né? Então, você, no começo do jogo, você acelera muito suas manas, e ali no meio do jogo, quando o seu opponent tá fazendo mágicas de custo 3, 4, 5, você já tá fazendo cartas de 5, 6, 7 ou mais. Coconut Basket, né? Cesta de Cocos, né? O item, toda vez que você jogar um personagem, você pode remover 2 de dano de um outro personagem. Caraca, maneiro. Muito bom isso aqui. Gostei. Esse deck, cara, tem muito personagem flavor, né? Personagem que não tem habilidade, mas tem umas cartas que eu tô achando muito boas. Custo 1 Magic Golden Flower. Você bane esse item e remove até 3 de dano de um personagem. Legal. Legal. Se eu não me engano, tem uma Aurora que faz isso, que remove dano, que é muito boa. Olha a Fera. Custo 5, 4, 4. Quando você joga esse personagem, você pode banir um item. Maneiro. Ela já é da cor aqui do Steel, né? E aí a gente vê o Capitão Gancho, né? Custo 1, 2. Quando ele desafia, mais 2. Quando ele desafiar, ele ganha mais 2 de ataque. Então, ele vira um 3, 2, né? Por custo 1, me parece ser bem ok. Bem honesto. Custo 1, 2, 2. Goons. Conta história, né? Mais uma cartinha aqui de contar história sem nem... Olha o Hércules. Esse Hércules é legal. Custo 3, 3, 3. Bodyguard. Ele entra em campo de batalha, né? Na mesa. É... Virado. E aí um oponente, um personagem que o oponente possui, que for desafiar um dos seus personagens, tem que desafiar um Bodyguard, se estiver apto, entendeu? Então, ele entra virado pra o seu oponente ser obrigado a bater nele antes de bater nos outros. Então, ele protege a galera legal, ó. Pô, vem 2? Vem 2. Christoph. Custo 3, 3, 3. É... Conta história. Nossa, que... Será que faltou criatividade? Olha o Maui. Gente, o Maui é custo 8, 8, 8. É por isso que você acelera a mana. Pra você fazer esse cara no turno 5. Pô, turno 5, 8, 8. No 6, você já ganha 3 Lore Counters. E pra matar o Maui, pra matar o Maui, tem que fazer muita força. Muita força. E ele é uma carta rara. É... Prince Eric. 1, barra 3. Quando o desafio é ganhar mais 2. Ok. Mais 2 de poder. É... Simba. Custo 5, 3, 5. Durante seu turno, toda vez que esse personagem banir outro personagem no desafio, você ganha uma Lore. Nossa, bom, hein? Muito bom. Muito bom. Interessantíssimo. Custo 1, fire the cannons. Uma ação. Causa 2 de dano ao personagem escolhido. 2 de dano. Bom. E aí a gente vai ter o... Custo 5, grab your sword. Uma carta rara também. Causa 2 de dano a cada... O quê? 2 de dano a cada personagem do oponente. Nossa, se teu oponente tiver um monte de personagem com 2 de resistência só, ele pode matar a mesa inteira do oponente. Só tem uma carta, né? Temos aí o Ransack. Compra 2 cartas e depois você escolhe, descarta 2 cartas. Tem 2. E aí por último a gente vai ter aqui... Não, não é por último. Tem mais uma. A gente vai ter Smash. Causa 3 de dano ao personagem escolhido. Caraca, é um deck... É um deck forte, né? Ele rampa e controla, né? E por último, Frying Pan. Você bana esse item e aí o personagem escolhido não pode desafiar durante o seu próximo turno. É meio que pra se proteger, né? Olha, que legal. Olha, eu achei o seguinte. Eu achei que as cartas que tem... Que tem habilidade desse deck são muito fortes. Eu adorei várias cartas desse deck, né? Por exemplo, a Gramatala. A Gramatala eu achei incrível. Eu colocaria 4 dela no deck. Infelizmente o deck tem muita carta que não faz nada. Tipo o Plunder, né? O Flounder. Custo 1, 2, 2, sabe? Tem muita carta que custa... Não faz nada, entendeu? Custo 3, 3, 3. Muita carta sim. Mas eu acho que é pra ela dar um equilíbrio pro deck. Se não, o deck ia ficar muito forte, né? O deck iria ficar muito forte. O que vocês acharam? Só por cima sim, por olhar mais ou menos habilidades. O que vocês acharam? Acharam bom? Acharam ruim? Gostaram, mas não jogariam? Jogariam, mas não gostaram? Não sei. Deixa nos comentários aí. E agora vamos ver se a gente consegue abrir alguma coisinha legal. Ou pra esse ou pros outros decks. Eu vi que nos outros boosters que eu abri, tem coisa que dá pra entrar nesse deck aqui. Acho que tem um Hércules que eu abri no outro booster. Tem umas coisinhas legais que dá pra entrar nesse deck. Vamos ver se aqui a gente abre algumas coisinhas legais tanto pra esse quanto pros outros decks também. A gente vai tirar aqui o... Ah, olha só que azar, hein, meu? Cada booster veio um negocinho desse que monta uma imagem. Eu abri dois boosters dos outros dois e veio a mesma aqui de baixo. E esse aqui é de cima, tá vendo? Então, se eu tivesse sorte, eu poderia ter pego três diferentes, talvez. Talvez esse monte... Talvez seja uma imagem de quatro cartas ou mais. Não sei. Fica aí a curiosidade, tá? Depois eu vou pesquisar isso aqui pra trazer pra vocês, quem sabe, num próximo vídeo. Megara, né? Megara dá pra entrar no nosso outro deck que a gente já abriu. Mickey Mouse! Entra nesse deck aqui, hein? A gente tem acho que três, dois ou três. Então daria pra botar mais um, já que cabem quatro. Peter Pan, custo três. Ele pode desafiar quando entra em jogo. Bom, né? Não entraria nesse deck aqui, mas entraria no nosso outro. Simba, custo dois, dois, três. Bodyguard, bom, legalzinho. Temos aí o Jafar. Acho que dá pra entrar no nosso primeiro deck que a gente abriu, né? Custo quatro, dois, cinco. Quando desafia, ele ganha mais três. Aí a gente vai ter o Beast's Mirror, Espelho da Fera. Vira, paga três tintas e se você não tiver cartas na sua mão, você compra uma carta, beleza? Beleza. Ariel, Voiceless, né? Ariel, On Human Legs. Vem lá no nosso primeiro deck também. Aí a gente vai ter mais uma em comum, que é o Kronk, que cabe nesse deck aqui. Ele é Steel, né? É Steel. Custo seis, seis, seis. Legal, legal, forte. A gente vai ter aí outro em comum, que é uma ação, custo dois, cut the chase. Escolhe um personagem e ele ganha Rush esse turno, então ele pode dar challenge assim que ele entra. E aí temos a nossa rara, hein? Temos uma carta rara. Será que é um personagem? Será que é uma canção? Será que é um item? É Zeus, meus amigos. Zeus Ametista. Custo quatro, zero, quatro. Ele tem Rush, ou seja, pode desafiar no turno que ele entra. E ele tem o challenge a mais quatro. Quando ele desafiar, ele ganha mais quatro. Então ele entra, ele já pode atacar um outro personagem e ataca quatro, quatro, né? Forte. Custo quatro e já pode desafiar quando entra. Será que a gente abre uma super rara? Eu queria abrir tanto uma lendária. Queria tanto abrir uma lendária, uma lendáriazinha. Ah, e outra rara. Beleza. Não é super rara, é mais uma rara. E é Sword of Truth. Você bane esse item e bane o personagem vilão escolhido. E aí por último a gente tem uma foil, que eu acho que pode ser qualquer raridade. Seria muito legal se fosse uma rara ou mais, né? A nossa foil é uma comunzeira. É o Sargent... Sargent Tibbs. Sargento Tibbs. É isso. Não demos muita sorte na abertura desse booster aqui. Mas de qualquer forma, é... Como eu falei, é um jogo que eu tô extremamente encantado. Eu tô doido pra botar esses decks no Shield e jogar com os meus amigos. E ensinar pros meus amigos. E eu quero saber de vocês. Vocês querem ver gameplay desse jogo aqui no canal? Se quiser, deixa nos comentários. Deixa o like também se quiser ver jogo. Se gostou desse vídeo aqui, deixa o likezão. Quer ver mais unboxings? Eu quero tentar trazer mais produtos de Lorcana da gringa pro Brasil. Só que nesse momento, esses produtos estão muito caros. Eu quero tentar porque sim. Cara, pra mim isso aqui é uma coisa... Nossa, uma preciosidade. Então, tem mais dois produtos que tem lá na gringa. Que eu tô doido pra trazer também. Só que são produtos um pouco mais caros. Então, se vocês deixarem muito like, deixarem muito comentário. Se esse vídeo tiver bastante alcance, bastante view. Cara, eu vou fazer esse esforço financeiro pra tentar trazer esses produtos. Pra produzir mais conteúdo disso pra vocês. Beleza? Então, deixa aí. Comenta, dá like. Se inscreve no canal. Porque se tudo der certo, vai ter bastante vídeo aqui de Lorcana pra vocês. Beleza? É isso, galera. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu!